Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira da identidade e número de registro no cadastro de pessoas físicas. CPF, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, de cada um deles. A seguir, exemplificamos como pode ser preenchido. Na coluna A, insira o nome dos dirigentes. Na coluna B, o cargo. Na coluna C, o endereço. Na coluna D, o número e órgão expedidor da carteira da identidade. Na coluna E, o número de registro no cadastro das pessoas físicas, CPF. A relação deve conter, obrigatoriamente, o nome dos membros eleitos constantes na ata de eleição válida e dos membros que entregaram a declaração de ficha limpa, que são os dirigentes.